Não, você não pode me jogar aqui! Vou me jogar nesse túnel de ácido Pra desestabilizar as suas partículas E seu pai nunca mais encontrar você, seu lixo! Não, 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 não! Eu tenho que estar... Não, eu tenho que se fugir daqui porque você quer fazer isso! Pro seu pai nunca mais se encontrar! 3, 2, 1 e... Tchau! Ai, meu Deus! Eu escutei os gritos do meu filho vindo ali de dentro! O que aconteceu? Essa porta tá trancada! Abre! Abre! Homem-Aranha! Quem que tá aqui? Ai, não! Você tá fazendo o que aqui, Sonic? O que você fez com o meu filho? Eu fiz o Inexpossível com ele! Eu vou acabar com você! O que você fez com ele? Devolve o meu filho! Não vou te contar nada! Ah, meu Deus! Uma perseguição! Vou pegar a minha moto e vou atrás dele pra saber o que ele fez com o meu filho! Toma! Agora eu só tenho que passar por... Pronto! Devolve o seu filho! Não, 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 não! Perseguição, otário! Ele vai fugir! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Ah, toma! Ah, conta o que você fez com o meu filho! Nunca! Ah, meu Deus do céu! Ele deve ter feito muito mal! Volta o seu plano maligno! Toma! Ele tem um carro rampa! E esse carro rampa joga o carro pra cima! Cadê o meu filho, seu vilão? Você bateu! Você é muito ingênuo! E agora eu vou dar um jeito em você e você vai me contar o que aconteceu! Senão eu vou jogar essa arma desestabilizadora e você vai virar pó! Tá, tá bom! Figas, figas, figas! Figas! O que aconteceu com o meu filho? Fala! Mas se não eu... Ó, o que eu vou fazer com você! Eu vou contar um segredo! Ah! Eu vou te ver aqui no meu filho! Oh, oh! Não chega muito perto não! Fala aí! Duvido! Tchau, otário! Ai, não, não, não! Eu vou ter que ir atrás do meu filho! Ele tá desestabilizado! Me fala das localizações, senão eu vou acabar com você! Localização 769, 563, 762! Ah, 769, 563, 762! Essas localizações! Saiam daqui, seus bandidos! Toma! Agora eu vou atrás do meu filho pra poder salvá-lo! Ele tá todo desestabilizado e eu vou ter que recolecionar o meu filho pra ele voltar ao normal! Pra isso, eu vou usar o Mega Carro Rampa do Sonic! Pessoal, essa aventura ficou um pouco sensacional! Nós vamos diretamente atrás dos bebês-aranhas desestabilizados pra juntar eles de novo e fazer o filho do Homem-Aranha! Deixa o like, se inscreve no canal e bora, era essa aventura! Estou chegando na primeira localização, aonde as primeiras partículas... Eu acho que eu já vi alguma coisa! As primeiras partículas do meu filho estão largadas! Ai, deixa eu ligar mais... Ai, eu sou de terra! Eu sou de terra! Particularizado! Particularizado! Meu Deus do céu! Ele tá particularizado junto com a minha outra filha que desestabilizou do meu filho! Ai, ele me encontrou! Ai, não! Ai, bebê-aranha! Sou seu pai! Sou seu pai! Não, 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 não! Bebê-aranha desestabilizou do meu filho! Ah, volta aqui! Ai, eu já sei! Vou pegar a arma supersônica pra poder te capturar! Ai, não! Você é um bebê-aranha muito forte! Ai, quer saber? Ai, não, não, não! Ai, você é muito forte! O poder da terra me deixa pesado e eu não consigo andar direito! Ai, quer saber? Sou meu filho do Chivalentão! Chegou ali e para aí! Uuuu! Aqui, pronto! Agora eu vou pegar a arma desestabilizadora e vou te botar diretamente dentro dela! Em 3, 2, 1! Ah, pronto! Agora mais um Chivalentão e eu capturo os dois da minha arma! Em 3, 2, 1! Bom, yeah! Capturei esses dois pestinhas! Agora é só pegar meu celular e ir pra próxima localização pra capturar mais dois pestinhas e depois mais dois! Ah, esse de terra tava bem difícil! Uhul! A próxima localização é aqui na praia! Peraí, peraí, peraí! Tem dois aqui, ó! Ah, tem dois aqui quadriciclos! Será que tem alguma coisa a ver com meu filho? Meu filho gosta muito de quadriciclo! Deixa eu analisar aqui... Tá, a localização é bem aqui! Ah, esse quadriciclo parece ter alguma coisa de bebê-aranha! E esse outro aqui também... Ah, ah, tem ali na frente, ali na frente! Vou pegar o meu carro e ir mais perto! Na verdade, eu vou pegar esse quadriciclo porque ele é mais maneiro! Ah, liga aqui... Pronto! Ah! O que ele tá fazendo? Com licença, pessoal! Simbalimpa! 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 Lê, 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 lê! As outras quadriculas do meu filho! Ai, meu Deus! Ele tá explosivo! Ele tá acabando com a geral e praia! Não, 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 não! Meu Deus! Ele acabou com essa partícula! Eu vou devorar essa partícula em 3, 2, 1... Pronto! Peguei! Agora só falta esse meu outro filho! Ah, volta aqui! Pera aí, bebê! Papai quer falar pra você que eu te amo muito! Você não quer ser do meu coqueiro! Ah, não! Não, 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 não! Ah! Ah, ele tá desestabilizado! Ai! Ai! E eu tô pegando o fogo invisível! Ah! 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 Quer saber? Papai vai pegar você! Em 3... Em 2... Em 1... Toma! Desestabilizado! E agora o próximo tiro vai te levar diretamente pra dentro da minha arma! 3, 2, 1... Novamente... Deu super certo! Agora eu vou pegar novamente meu carro rampa e pegar as duas últimas partículas do meu filho! Que deve ser o bebê de água! E eu não sei qual que é a outra! Deve ser um bebê muito forte! A localização é o Porto de Los Santos! Deixa eu ver, eu tenho que pegar muito de perto! É o bebê... Guaraná? Uuuh! 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 Uuh! Uuh! Vamos ver se eu consigo atrair ele pra cá! Atrai ele pra cá! Ah! Bolinha! Bolinha! Dá bola! Uuuh! Dá bola! Dá bola! Toma, 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 toma! Não! Não! Eu vou atrair ele aqui! Agora a hora que ele virar eu vou usar o meu desestabilizador! Bebê-aranha! Papai está aqui! Vai te capturar! 3, 2, 1! E agora o próximo tiro vai te jogar Diretamente dentro da minha arma Esse foi o mais bobinho 3, 2, 1 Aê Desestabilizei-se Tá tudo bucado Eu vou ter que dar mais um tiro pra capturar ele 3, 2, 1 Aê, sumiu Agora eu vou diretamente para o meu laboratório Juntar todos os meus bebês E ter o meu filho de volta Uhul Agora que eu estou com todos os meus bebês Eu vou transformá-los no meu filho novamente Com a minha arma de partícula 3, 2, 1 E... Tchau Ai papai Eu fiquei com todos os meus outros filhos Mas você apareceu Te salvei das garras daquele Supersonic.exe Obrigado papai, obrigado Yuki Yeah Uhul Eu espero o bebê que dê tudo certo E galerinha Já deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E é isso né bebê aranha Bebê aranha Graças a vocês nós salvamos o bebê aranha Tchau Um beijo e bye